Para marcar o Dia Mundial da Saúde Mental, 10 de outubro, a Secretaria Municipal de Saúde organizou um café da manhã no Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS. Vereadores, secretários e servidores da saúde participaram deste momento. O objetivo de estarmos hoje festejando o 10 de outubro, que é o Dia Mundial da Saúde Mental, é de aproveitarmos para fazermos uma conscientização junto à sociedade, junto à própria equipe, junto aos usuários e familiares, do quão é importante nós termos esse cuidado com a comunidade de um modo geral. Eu já não falo nem dos nossos clientes, mas todo mundo está sujeito a uma enfermidade dessa natureza. Então, assim, é importante sabermos que estamos vulneráveis a esse tipo de coisa. E, assim, o mais importante é quebrarmos o preconceito. Existe ainda muito preconceito, as pessoas acharem que esse centro de atenção é um lugar onde só frequenta pessoas desequilibradas, pessoas de mentes frágeis e fracas, e, no entanto, não é um ambiente acolhedor. É um local muito legal, com uma equipe completa, uma equipe formada por cinco técnicos, psicólogo, terapeuta, enfermeiro, psiquiatra, assistente social, onde cada um, dentro da sua categoria, dentro das suas atribuições, faz as suas funções com muita propriedade. O CAPS, de Presidente Dutra, está de parabéns aos seus funcionários, à gestão do CAPS, está de parabéns. E, principalmente, quem está de parabéns são os usuários, né? As pessoas que estão aqui, que estão sendo bem tratadas, que estão sendo bem cuidadas. A população, ela tem que aprender que as diferenças, elas são fundamentais para a existência de uma sociedade. E o CAPS está mostrando isso, está mostrando que as pessoas que têm um problema de saúde mental, elas podem conviver no meio das pessoas tranquilamente, sem nenhum problema. São pessoas até carinhosas, doces demais, e que se as pessoas valorizar e respeitar, como diz o ditado, a diferença é o preconceito, o problema da sociedade está relacionado ao preconceito. Acabando com o preconceito e respeitando as diferenças, nós podemos acreditar que essas pessoas, os usuários do CAPS e outras pessoas que venham aqui direcionar ao CAPS, vai ser muito bem atendida, vai ser muito bem recebida e vai ser cada vez mais valorizada. Nós estamos aqui, junto com os profissionais dessa área da saúde, junto com as pessoas que recebem esse atendimento, para prestigiá-los e fortalecer aqui o compromisso que o poder público tem com essa população, que carece desse tipo de atendimento. Nós estamos acompanhando, estamos percebendo que tudo está correto, que o atendimento é de excelente qualidade, onde existem os profissionais, existem os medicamentos, existe toda uma estrutura para dar o acompanhamento necessário a essas pessoas. Está de parabéns o secretário de saúde, o prefeito e principalmente a equipe do CAPS, que promove esse atendimento a essas pessoas que precisam. Várias frases foram expostas nas paredes para mostrar aos visitantes a importância de se cuidar da saúde mental. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 31% a 50% da população brasileira pode vir apresentar pelo menos um episódio de transtorno mental. O CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, aqui em Presidente Dutra, está aberto de segunda a sexta-feira, realizando um trabalho humanizado. Cada um recebe um tratamento diferenciado, com uma equipe capacitada para atender toda esta demanda. O atendimento acontece semanalmente, no caso comigo que sou psicólogo, três vezes na semana, é um atendimento onde a gente faz psicoterapia, avaliação, se necessário encaminhamento, a gente sempre faz um trabalho voltado para que a pessoa tenha uma melhora na sua saúde mental, melhore suas emoções, a forma de pensar, a forma de cara a vida. Isso é o mais importante para se ter saúde, se ter saudável mentalmente. A gente tem uma equipe multidisciplinar, ou seja, a equipe é um médico-psiquiatra, um terapeuta ocupacional, um enfermeiro, assistente social. Todos nós estamos reunidos para ter um atendimento preciso e adequado para a população. Sabemos nós que o CAPS tem uma demanda grande, pelo fato de nós atendermos só a nossa regional, mas como todos os municípios ao nosso redor. E aí a gente está comemorando hoje o Dia Mundial da Saúde Mental, com excelente café da manhã, com a presença do secretário de saúde, prefeito, todos os vereadores da Câmara. E é isso, a gente está aqui de portas abertas do CAPS e do presidente Dutra para prestar um atendimento de qualidade para a população. O secretário municipal de saúde, Aristeu Nunes, destacou o trabalho que vem sendo feito com toda a equipe. Quero parabenizar todas as pessoas que procuram o CAPS, os pacientes, os funcionários que realizaram esse café da manhã e o apoio do prefeito, que dá todo o suporte para que a gente possa desempenhar um bom trabalho. Quero também agradecer a presença dos vereadores, hoje aqui quatro vereadores, três secretários, que vieram marcar a presença nesse café da manhã. Como é que o senhor vê o trabalho aqui da equipe, tudo é uma equipe muito grande, né? Isso, nós somos referência na região, o CAPS, o presidente Dutra, e é uma equipe muito boa que vem desempenhando um bom papel, mas como sempre o prefeito diz nas suas falas, nunca vamos dizer que estamos no topo, que está 100%, sempre a gente tem que procurar melhorar a cada dia. O prefeito Juram Carvalho esteve prestigiando este momento e sempre pedindo mais ainda o empenho de todos os profissionais desta área. Como é todos os setores da gestão, a gente busca avançar, não é diferente aqui no CAPS, né? E hoje, como o Dia Internacional da Saúde Mental, nós estamos aqui com as autoridades, presidente de câmara, vereadores, secretários, para lembrar este dia e buscar, junto aos funcionários, incentivá-lo para que cada dia nós possamos prestar um serviço de qualidade, buscar sempre melhorar o nosso atendimento, que é um compromisso dessa gestão. Então, é uma oportunidade da gente dar, vamos dizer assim, um choque em todos, buscando a melhoria dos serviços. Nós, nesse momento, vimos aqui toda a equipe presente, que fazem aqui o CAPS, nós nos dirigimos a ele pedindo esse empenho, essa determinação, esse cuidado especial a essas pessoas que buscam o nosso serviço aqui, porque são pessoas especiais, não é? Então, a gente tem feito isso, pedido que o atendimento seja um atendimento de qualidade e especial se tratando de CAPS, não é? Que são pessoas especiais que vêm buscar o serviço aqui. Então, nessa oportunidade do Dia Internacional da Saúde Mental, nós estamos aqui conversando com todos e pedindo esse empenho e determinação dos funcionários para que nós possamos melhorar ainda mais os nossos serviços. Obrigado. Obrigado. Obrigado.